A gente começa hoje a exibir uma série de matérias especiais sobre os fãs. Essas figuras que acompanham a vida de grandes ídolos por onde eles vão e colecionam discos, pôsteres, CDs, enfim, são verdadeiros fanáticos pelos ídolos. E hoje a gente mostra um fã que é um verdadeiro súbito de um grande rei. Confira. Ele nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele gravou em 1961 o LP Louco por Você. Ele fez três filmes, foram em Ritmo de Aventura, a 300 km por hora e o Diamante Cor de Rosa. Ele escreveu dois livros de poemas, pequenos poemas. Ele toca guitarra, piano e gaita. Esse cantor, ele foi casado três vezes. Ele tem umas superstições, algumas superstições. Dentro delas tem, ele não com carne, ele também não costuma dar ré em carro. E ele gosta muito de usar as cores azul e branco. Sem dúvida nenhuma, é o nosso rei, Roberto Carlos Braga. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de lua, lua testemunha tão vulgar. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de lua, lua testemunha tão vulgar. Lembro de você e fico triste, até me dar vontade de chorar. E lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Oh, aquele beijo Oh, aquele beijo Eu conheci, eu conheci o Roberto, vi o Roberto a primeira vez, né, em televisão. Foi quando, antes de começar a gostar de Roberto, eu comecei a tocar violão, porque eu sou músico também, eu toco violão. E conheci Roberto, porque eu comecei a tocar violão, conheci as músicas dele através do rádio. E comecei a achar que tinha muito a ver com a minha maneira de ser, de pensar, as letras das canções de Roberto. E foi em 82, um especial que o Roberto fez em homenagem a Charlie Sharple, fazia cinco anos a morte de Charlie Sharple. Ele fez uma homenagem a Charlie Sharple. E eu fui, um Natal, e foi quando eu vi a imagem dele na televisão, a primeira vez, foi em 1982. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você, e as mesmas emoções... Eu, o meu respeito, a admiração, não só pelo cantor, mas também pela pessoa de Roberto, pessoa humana que ele é, a vida, a trajetória da vida dele. Comecei a estudar isso, pesquisar essas coisas, e daí, pra frente, até hoje, tá aí o resultado. Eu tô satisfeito de ser fã dele, graças a Deus. E, além disso, depois que eu conheci pessoalmente, aí esse carinho, essa atenção, esse respeito aumentou cada vez mais. Aos poucos, a gente tanto lê e acompanha vídeo, televisão, DVDs, essas coisas, vou comprar uma roupa, digamos. Aí eu chego lá, poxa, aí vejo várias cores. De repente, eu digo, eu vejo uma roupa amarela, até bonita, né, às vezes um amarelinho, uma vermelha. Mas, de repente, eu olho na vitrine, tem uma azul, aí vou comprar uma roupa azul. Aí, aquela coisa, terminou me apaixonando pelas cores azul. E hoje, meu guarda-roupa toda é azul e branco, não uso outra cor também, não. Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Ali eu tenho todos os especiais de Roberto, todos os discos dele, que ele gravou. Tem alguns discos em espanhol, italiano, são importados esses discos. Vieram de Portugal, outros da Itália. Tem vários discos aqui em Português, além da coleção em português, tem esses discos que vieram de fora, né, de outro país. Que Roberto Carlos cantando também. Eu tenho Roberto Carlos cantando em quatro idiomas, cinco idiomas aqui. Foi quando eu tive a ideia de montar um local onde eu pudesse receber meus amigos que gostam de Roberto. E guardar todo esse acervo que eu tenho dele, de fotos, de revistas. Tem aí a certidão de nascimento dele, que vocês estão vendo aí na tela também agora. É uma cópia da certidão de nascimento dele. E também, é interessante, tem o CPF dele. É uma chefe do CPF dele, identidade dele também. Só não dá pra comprar no comércio, né. Em 1995, em João Pessoa, a casa de show 4Rock, que eu fiz o programa de Roberto há 11 anos, em uma emissora de rádio aqui de Campina Grande. E eu fui para o 4Rock, e devido ao meu programa que eu tinha, era Roberto Carlos, Emoções com o Rei, um programa que eu fiz há 11 anos aqui na cidade, eu fui fazer uma entrevista com ele para o meu programa. Aí foi quando eu conheci o pessoalmente, a primeira vez. E um dia inesquecível, né. De lá pra cá, já nos encontramos umas 4 vezes mais. Estive com ele agora no último show em João Pessoa novamente. Vocês estão vendo as fotos aí, no vídeo. E realmente é muita emoção, o Roberto carismático, como eu já esperava que ele fosse. Com o carinho dele, a atenção, a humildade dele também. E muita gente pensa que não, mas ele é um cara altamente humilde. E de lá pra cá foi que o amor e a minha paixão por ele aumentou mais ainda. Pelo artista, pelo ser humano que ele é e representa a música brasileira. Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu puder te encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tutu, no rabo, no chão Eu te amo Eu te amo Obrigado.